Oi gente, estou de volta. Vamos amores, como estão vocês aí? Eu espero que estejam todos bem. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente do conteúdo aqui do canal, como vocês podem ver aí no título, tá gente? É um vídeo que eu vou informar a vocês que eu vou embora dessa casa, tá gente? Vamos amores. Eu não queria estar gravando esse tipo de conteúdo para o canal e eu já era para ter postado esse vídeo, tá gente? Gente, eu pensei muito antes de postar o vídeo, mas eu tinha que informar a vocês que vocês me seguem aqui, para vocês que gostam de mim, vocês merecem saber toda a verdade, tá gente? Bom, meus amores, e vocês também, gente, ia achar estranho quando eu fosse gravar as próximas receitinhas, os próximos vídeos, que não ia ser aqui mais nesse cenário, né gente? Bom, eu moro aqui nessa casa, gente, já vai fazer 5 anos e eu moro de aluguel, como vocês sabem, vocês que me acompanham aí no canal sabem que eu moro de aluguel. E o dono dessa casa, gente, me pediu a casa, tá gente? Ele me deu um mês para me sair da casa, porque ele vai fazer aqui uma reforma, tá pessoal? Bom, e eu vim aqui informar para vocês que eu não posso mais estar gravando receitinha, porque eu vou ficar na correria de mudança, de procurar casa, tá gente? Então vai dar aí uma atrasada aí na nossa receitinha, nos nossos vídeos maravilhosos, né gente? Bom, e foi por isso que eu vim informar a vocês que eu vou sair da casa, porque as próximas receitinhas vai ser em novo cenário, tá pessoal? Bom, gente, e para vocês que não sabem por que eu criei meu canal, tá pessoal? Vou fazer um vídeo aqui informando a vocês por que eu criei o canal, qual foi o motivo que eu criei o canal. Muitas pessoas já sabem, mas tem outras pessoas que não sabem, tá gente? E o meu canal foi criado nesta casa, tá gente? Então eu tinha que fazer esse vídeo para vocês na saída dessa casa, porque o meu canal foi criado aqui, gente. Aqui nós tivemos os melhores vídeos aqui do canal, os vídeos, né, as receitinhas, tudo foi aqui nesta casa, gente. Vamos, amores, eu entrei nesta casa, gente, eu tô aqui com um papelzinho, ó, de energia. Eu entrei nesta casa, essa data aqui, gente, ó. Olha. Então vai fazer cinco anos, agora em 2020, né, gente, que eu tô nessa casa. Então, meus amores, o vídeo era esse, era para informar para vocês que eu tô saindo dessa casa, porque o homem mandou a gente sair da casa dele, né, ele tem todo o direito de pedir a casa dele, de reformar a casa dele, porque a casa é dele e não é minha, tá pessoal? E agora vamos começar aí a correria de procurar casa, de arrumar outra casa, né, gente? E eu vou gravar tudo para vocês quando eu encontrar a casa, vou mostrar tudo, tudo, tudo aqui no canal, tá pessoal? Então, beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.